Sábado passado no Madison Square Garden em Nova York, Roman Reigns aparece para atacar o campeão Brock Lesnar, campeão da WWE de joelhos, e novo ataque do campeão universal, Brock Lesnar reage, suplex aqui. Bom, Rema ali na trairagem, mas o Foca Gorda não se enxerga, tentou dar uma cadeirada no Brock Lesnar e depois, perdão, 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 eu amo você, eu amo, eu amo você. Um carinho do Brock Lesnar até aparecer, Roman Reigns pelas costas, e aí sim, uma surra em cima do campeão da WWE. Nasce em cima dos degraus de aço e a mensagem. Com os dois títulos, Roman Reigns dizendo, Nova York, me reconheça. Oh... 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 Oh...